Bom, pessoal, é isso aí, meu povo, já deixa aquele like, se ainda não é inscrito, dá essa moral aí pra gente, se inscreva no canal, como que tá aí a esperança de vocês, né, com o Senado, com o Legislativo, dando sinais de que vai acordar, de que vai fazer alguma coisa, de que não vai aceitar o ministro da Justiça como ministro, né, substituto do camarada lá, não vão aceitar, não querem ele mais como ministro da Justiça, estão querendo derrubar ele, será que vai acontecer alguma coisa? Ou é só aquele ameaço de, toma lá, dá cá, ó, faz isso que a gente alivia aqui pra vocês, e é o que a gente vê acontecendo há muito tempo, né, desde que o Brasil é Brasil, esse toma lá, dá cá existe, Será que uma molhadinha na mão dos caras vai resolver o problema, no caso, pra eles, né, e não pra nós, porque eu não confio em deputado, em senador, é poucos, não vou julgar todos, mas é uma minoria, ó, 5, 6% ali, que realmente, é, querem alguma coisa. É, plano de atentado contra o governo do Rio é descoberto, eita lasqueira, hein, galera, o negócio tá complicado, né, cadê aí o governo pra acionar alguma coisa pra passar o serol nesses caras aí, porque plano contra o governo tem que ser serol, né, não tem outra, outra saída. É igual quando os caras pegam banco, carro forte, é só e deve serol, tem outro jeito.